Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Unshot, aquele quadro aqui do canal com que eu trago algumas gameplays mais descontraídas, né? De alguns jogos curiosos, alguns jogos que vocês deveriam conhecer, e hoje eu trago pra vocês o AM2R, né? O Another Metroid 2 Remake, que foi um remake de Metroid 2, né? Feito por fãs da série Metroid. Porque a Nintendo, a gente sabe que ela deixou a série aí meio que na geladeira por um tempo, e os caras pegaram um jogo que era de Game Boy, que tinha uns gráficos realmente bem mais simples, e deram uma roupagem de Super Nintendo pra eles, né? Então ficou um resultado final excepcional, na minha opinião. É muito bom mesmo o jogo, eu cheguei a jogar um pouquinho, né? Pra conhecer. Só de que eu vi ali, sabe? A fluidez dos controles, como o jogo tava sendo bem organizadinho ali. Tipo, obviamente eles fizeram toda uma remodelagem de level design, né? Pelo menos na questão de expandir o cenário, porque a tela do Game Boy é muito menorzinha. Então o jogo tá muito bonito, tá muito legal, e eles tiveram um pequeno probleminha com a Nintendo na época que esse jogo foi lançado, porque... Digamos que a Nintendo disse que ela tava preparando o remake do Metroid 2 dela, né? Eu ainda acho que tem uma teoria aí, sabe? Que eu gosto de aceitar. Que a Nintendo viu e falou, putz, pode ser uma boa fazer isso, né? Vamos fazer então também. Enfim, o jogo acabou sendo retirado, ah, eu não sei o que a Nintendo vai fazer com esse vídeo. Espero que esse vídeo fique no ar por um tempo suficiente pra vocês poderem conhecer o jogo aí. Mas essa semana, se eu não me engano, dia 15 de setembro, vai sair o remake pra 3DS também. Que vai ter aquela roupagem mais 2.5D, né? É um jogo que também vai estar parecendo ser bem legal. Tem umas features novas, né? Tem alguns, tipo, tem até parry que você consegue dar com a Samus. Então, realmente, parece um jogo que vai ser muito bom. E eu acho que quem ganha mais nessa história toda somos nós, porque a gente tem dois ótimos jogos aí pra gente poder conhecer, né? Tanto a versão dessa nova, feita por fãs, tanto essa versão agora pra 3DS que vai sair. Eu acabei de jogar, fazer gameplay aí, vocês vão assistir agora, dessa versão aí feita por fãs. E, meu amigo, que jogo. Vale muito a pena vocês conhecerem. Com certeza. Isso é muito clássico, cara. Esse sonzinho de Metroid é sensacional. Olha como tá bonito isso, cara. Olha esse cenário de fundo. Obviamente não dá pra comparar muito com a versão de Game Boy, né? Mas tá lindo demais isso aqui. Dá pra salvar na nave? Tipo, se eu não me engano, no Super Metroid você salva, né? Quando você encosta na nave. E eles deixaram isso assim, muito Super Metroid, né? Muito Super Metroid. Os gráficos e tal. Sensacional, cara. Aí, Nintendo, você demorou muito pra fazer isso aqui pra gente, cara. Eu não tenho ideia como é que tá... Quer dizer, eu tenho nenhuma ideia de como é que tá o 3DS. Eu tô bem empolgado. Eu acho que eu vou comprar no que sair. Porque eu sou muito fã da série Metroid. Mas não tem como deixar de lado essa versão, cara. Os caras fizeram um trabalho impecável. Olha essa movimentação. Olha essa movimentação da Samu, sabe? Olha isso aqui. Que sensacional. Que trabalho que os caras tiveram. Eu fiquei feliz quando eu soube que os caras dessa empresa, né? Depois, mesmo dos problemas que eles tiveram com a Nintendo. Que tirou o jogo do ar, em teoria, né? Porque eu consegui baixar ele facilmente. Mas eles conseguiram, se eu não me engano, foram contratados por uma empresa, né? Então, o trabalho não foi em vão. Principalmente porque o jogo foi completo. Eles foram espertos de colocar o jogo completo no ar pro pessoal pegar. Mas, acima disso, eles conseguiram um emprego também na área que eles curtem, que é desenvolvimento de games. Então, eu fiquei feliz por isso. O que aconteceu... Eu vou deixar o link da notícia na descrição do vídeo. Pra eles poderem ver, né? O que aconteceu no final dessa novela. No final, todo mundo saiu ganhando. Inclusive, a gente. Que tem essa versão aqui pra jogar também. Ah, vão atirando aqui na diagonal dos bichinhos. Hum, isso dói. Não pode cair na lábora. Não enquanto eu não pegar a outra armadura ainda. Tá com... É caminho sem sair, né? Isso é uma coisa clássica em Metroid, né, cara? Você... No meio da sua exploração, você pode acabar dando de cara com uma parede. Tem que voltar, tem que refazer o caminho. Mas, pelo menos, o mapa sempre te dá essa... Esse guia, né? Esse guia, né? Esse guia, né? Esse guia! Esse guia, né? Não dá pra acertar. Isso, não. Opa, achei. Agora a pouco eu acertei O que aconteceu? Ele ia acertar na base dele Estou jogando mal Estou levando muita pancada Meu, deixa eu ser chato Tipo o primeiro chefinho Ele bem tranquilo Perdi energia demais Meio fechado Opa, está treinando tudo aqui O controle está louco O que abriu? Open the log book Não, aquilo não é magma Aquilo é uma substância similar a magma Em teoria ele drenou a lava Então acho que aquele outro caminho Está liberado Vamos voltar Todo esse caminho de novo Eu não cheguei há muito tempo atrás Na verdade eu já cheguei a jogar O 2 de Game Boy Mas eu não lembro se tem esse lance Da mudança do cenário Na medida que você vai Explorando Você vê que eu passei por toda aquela parte Que tinha lava agora Porque eu não tinha mais Só que foi tão rápido Que nem deve ter reparado Olha só, cadê a lava aqui? Não tem mais lava aqui Acho que eu vou usar aqui A diagonal Porque ele já deixa a diagonal presa Opa, dá para pegar aquele negócio ali 29 Oh, não sei que você já tinha entrado no chão Eu estou tendo um pequeno probleminha com os controles Não sei se vocês estão reparando isso Mas... Toda vez que eu ando Eu às vezes Ou eu direciono para baixo Ou direciono para cima Você pode utilizar o gatilho Para poder direcionar Mas eu estou fazendo isso A todo instante aqui Sem querer Isso é uma coisa que eu estou gostando muito Vamos ficar esperto Ai, ai, ai Agora Quatro metróides É que parece até a navezinha da Samus Né? Esse bicho estranho Tanto que parece a nave Ai, ai, ai Ai, ai Cai no porco espinho Tá, vamos para baixo Vamos para baixo Estamos aqui mesmo Save point Isso aqui parece o... Aquele ovinho que saiu, né? Chocou Ó, eu preciso da bomba aqui A bomba da bolinha Eu não tenho ela ainda Da Morph Ball Então a gente vai ter que voltar A música ficou bem mais sombria Cara, como está fluido Esses controles, cara Parece que eu estou jogando Jogos de, sabe Da própria Nintendo mesmo Esse cara tem que parar bem Olha o crio New Log Entry Deixa eu ver Muito maneiro essas informações também Tá, agora vamos seguir Já tinha Pra cá? Pro meio Vamos pro meio Opa Caraca, olha A animação do story Não dá pra passar por aqui ainda Ok Vamos baixar Ó, aqui tem cara De que eu vou pegar a bombinha Porque você vê que não tem volta Tá vendo? Então isso é um detalhe Bem interessante Que os jogos da série Metroid Em si Até mesmo Alguns que é Silvanas Do estilo Metroidvania, né? Você vai chegar em determinadas partes Que você vai ver que não tem volta Não tem como voltar Ou seja Eu vou ter que fazer Tudo que tem aqui atrás Eu vou ter que, né? Terminar todo esse desafio Que vai ter aqui E eu vou voltar aqui Com a bombinha Da Morph Ball Pra poder explodir essa parte Então você vê que o level design Ele já é feito Pra Meio que Tipo Você tem que provar Que entendeu a coisa Que você vai pegar Sabe? Eu preciso aqui da Bombinha Da bombinha Não, do míssil Olha ela aqui Adoro essa musiquinha Então De cara também Geralmente quando você tem Esse tipo de coisa Eles colocam Algum itemzinho Pra você pegar Utilizando ele Então como eu falei Esse aqui não é pra você Se provar, né? Mais 5.6 Pra carregar agora Mas se você Já tiver entendido Você ganha Meio que Um Um brinde Um extra Mas ali na frente Obrigatoriamente O level design Vai te obrigar A jogar Com o power up Que você pegou Pra você poder Dar continuidade A sua jornada Aqui a gente vai ter que explodir E olha só que bonito Vamos subir agora Vou tentar explorar Esse lado de cá Que eu ainda tinha Tem coisa aqui, né? Opa Hum Tem coisa aqui em cima Tem cara que tem coisa Não, não tem Nossa senhora Que merda Que que é isso aqui? Tem um negócio Meio choso aqui Olha, tem alguma coisa aqui também Vamos subir pra cá Opa Mais um Que isso Charge beam Olha aí Rapaz Olha só Que bonito Será que tem alguma coisa aqui embaixo? É sempre bom dar aquela exploradinha Com as bombinhas Às vezes mesmo Atrás aqui Da estátua Choso Pra ver se tem alguma outra coisa Pra você pegar Agora a gente já pode Dar aquela carregada Bonita Nossa mãe Eu esqueci desse detalhe Ai, ai, ai Ele puxa Pra mim Pra você Nossa Eu peguei o charge beam Tão cedo Não, vai ser útil Vai ser útil pra gente Não tem nada aqui mesmo Não sei lá Opa Tem alguma coisa aqui Olha Oh Portinho Deixa eu ver se o charge beam Abra esse aqui Não, não abro Não precisa de algum outro tipo De De power up Para a BES A gente não tem ainda Talvez seja um míssel Especial Enfim A gente teste depois Adoro Jornal metroid Carregando o botão Nossa Vamos lá Ó Tem duas coisas aqui Pra pegar Mais cinco de míssel Ok Fica em cima Não, acerta aí Mais cinco de míssel também Então Míssel já está com 45 Acho que não foi pra cá Ela tem mais uma potinha azul aqui Vamos ver o problema Save aqui Ah Velho pulinho da bomba Desce pra cá Você usa a bomba Pra poder ganhar um impulso E poder conseguir alcançar lugares maiores Opa Mais um itemzinho aqui Isso aqui não é a Spiderball Eu não lembrava da Spiderball Cara Ó Mais uma vez o jogo Te ferrando a vida Você não consegue sair daqui Se você não estiver utilizando a Spiderball Porque ó Você não alcança Mesmo que você dê o pulo pelas paredes Tá vendo Você não vai conseguir chegar lá Enfim Então já foi o seguinte A gente vai Se transformar E vai Escalar as paredes Vamos lá Vou tentar chegar Pelo menos mais um chefe Ou um chefinho Já que a gente Já passou de um Mini Boss A gente fecha Essa Gameplay aqui Só pra vocês conhecerem realmente Como é que estava o jogo Opa Mais míssel pra gente Beleza Tem uma cápsula de energia ali Energia é bom Esse Esse E esse Demorou Porque como eu falei Eu tô com um probleminha Aqui no analógico Porque o analógico Não tá me deixando Mirar pra cima direito Enfim Eu gosto de jogar Com ele na direcional Mas eu não consegui Calibrar o controle Pra isso Nossa Acabou me quebrando um pouquinho Eu acho muito legal Esse lance De ela pegar na bordinha E aí ela já entra Na bolinha Ajuda muito Muito Ajuda muito A gente tem agora Praticamente uma vida Se eu perco aqui agora Eu tenho praticamente Outro Negócio inteiro Pra gastar E mais Míssel pra gente Vamos lá Bora aí A raia Certo Não tinha mais Pra cá Na verdade Ficou né Ficou um Espacinho Pra poder ir Ali no canto Direito Dizem que a gente Não usou o mapa Então a gente Segue direto E cai Tem alguma coisa Aqui Eu só não sei O que que é Ah Olha aqui Olha aqui Tá vendo como é que o mapa Ensina pra gente Olha só Tem algum lugar Aqui Dá pra subir Aqui É tipo um labirinto Não Tem que vir pro lado Isso É a Morphiball Ou é a saída Aqui Não Não Pra cá Pra cá É tipo um puzzle Mesmo Ó Não Eu tava tudo Certinho Aê Aê Boa Consegui Ah Bem aqui Olha só Deu de cara Com a Morphiball O jogo Se você chegasse ali E não conseguisse pegar O jogo ia falar Olha ali o item Que você precisa Pra poder conseguir pegar E aí Eu posso subir Pela parede Aqui Não posso Tipo aqui Ó Eu posso vir pra cá Virar O Araki Spiderball E aí A gente chega aqui Aqui Tem Aaaaah Achei você Ah Hum Ah Você chama Perfect Seu chato Tá aê Mais um Ai Procorro Eu quero pegar Mas Enfim É isso pessoal Acho que se devem ter tido Uma boa ideia De como é que tá o jogo Digam nos comentários O que vocês acharam Dessa versão Né Esse remake Feito por Por fãs da série Olha que Que animação Sensacional A Samus olhando Pra tela Diga o que vocês acharam Diga as suas expectativas Sobre a versão de 3DS E Compartilhe o vídeo Passe pros seus amigos Deixe aquele like Aí sempre pra ajudar o canal A gente se vê no próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau